Neste capítulo temos a história da escolha de uma mulher para Isaac. A forma como Deus conduziu essa escolha também é narrada. E, finalmente, o encontro de Isaac com Rebeca, a escolhida. Amigos, Abraão já era idoso, ele tinha 140 anos de idade, e por isso decidiu que já era hora de escolher uma esposa para o seu filho. Isaac estava com 40 anos de idade. Para realizar a tarefa de encontrar a esposa certa para Isaac, Abraão chamou o seu fiel e mais antigo servo, Eliezer, e lhe deu a tarefa de procurar uma esposa para Isaac dentro de sua própria família, em Arã. Seu pai Tera já falecera, mas ainda morava em Arã, toda a descendência de seu irmão Naor, que tivera 12 filhos. Agora, preste atenção à pessoa escolhida por Abraão, que deveria escolher sua futura nora. Quanto à sua designação, era um servo de idade venerável, de dignidade superior, pois era mordomo ou governante da propriedade de Abraão. Quanto à sua qualificação, Eliezer era obediente, fiel, pois era um mordomo, e era prudente, como seria de se esperar da sua idade. Preste atenção ao procedimento de Eliezer. Ele foi cuidadoso, detalhista, paciente e eficaz. Há muitas preciosas lições neste relato do capítulo de hoje. Eu quero pensar com você em algumas dessas lições. Número 1. Pais piedosos devem demonstrar interesse no casamento de seus filhos? Afinal, o casamento determina, em grande medida, o sucesso ou o fracasso da vida. Número 2. Aqueles que se casam devem ter profundo cuidado para garantir parceiros piedosos. Quem vai se casar deve orar, deve observar e deve deixar Deus conduzir a sua escolha. Número 3. A escolha de um cônjuge é um misto de elementos de fé e elementos racionais. Mas é a fé quem deve comandar os sentidos e a razão. Número 4. É perigoso dar qualquer passo na vida, sem orientação ou instrução divina. Amigo, não confie em sua esperteza ou capacidade de observação. As pessoas podem nos enganar muito facilmente. Número 5. Para o cristão, é pecado renunciar à religião por causa de um cônjuge. Por isso, submeta a Deus sua escolha. E então, você está pretendendo se casar? Que Deus abençoe você na escolha. E que Deus lhe dê sabedoria para o estabelecimento de um lar feliz. Pela graça do Pai. Ora comigo, querido Pai. Entregamos o nosso casamento ao Senhor. Mas também entregamos àqueles ou aquelas que querem se casar. Direciona esses planos pela Tua graça. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia para você.